Para dar suporte prático aos futuros farmacêuticos e químicos, a Universidade Católica de Brasília inaugurou esta semana a primeira fábrica escola da instituição. A fábrica vai funcionar como uma extensão da sala de aula. Na verdade, a gente sabe que a prática profissional não reúne somente profissionais de uma área. E já proporcionar isso dentro da universidade faz com que o estudante consiga aprender a trabalhar em equipe, tirar o seu melhor e pegar o melhor do outro profissional desde o seu início. Então, isso tem uma grande importância quando a gente fala da fábrica escola, que a gente tem a parceria do curso de químico e do curso de farmácia. Essa troca de experiências aproxima os estudantes e enriquece o aprendizado da química e da farmácia, pois os cursos têm a mesma origem. Os cursos acabaram se distanciando um do outro. Na realidade, são cursos irmãos. Então, a partir do momento que a gente resgata essa união, a gente tem a oportunidade de formar profissionais melhor qualificados. Aqui na fábrica escola, os alunos estudam colocando a mão na massa. É uma espécie de treinamento para a vida profissional. Eles vão aprender como funciona toda a estrutura de uma fábrica. A previsão é que os primeiros produtos feitos aqui estejam disponíveis para a Universidade Católica no mês de abril. Os estudantes vão trabalhar no desenvolvimento de álcool em gel, desinfetante e sabonete líquido. A princípio, esses produtos vão atender exclusivamente à demanda interna da Católica. O álcool em gel será o primeiro produto com a etiqueta CB, mas ele só vai sair da fábrica após passar por um teste de qualidade e todos os alunos conseguirem produzir o material. Os alunos envolvidos vão estudar as matérias-primas, a composição, a fórmula, o pessoal do marketing vai desenvolver rótulo. Então, a gente não está preocupado com pressa de pôr para funcionar, nós estamos preocupados com essa parte do aprendizado. Obrigado.